Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Zenaide Moura e estou aí no YouTube ensinando as meninas a fazer calcinhas, né meninas? Então, vocês vão lá no meu canal, se inscreve, tá gente? E deixa aquele like lá pra mim, tá bom? Tem muitos vídeos lá ensinando as meninas a fazer calcinhas, tá meninas? Então, hoje nós vamos fazer uma calcinha fio duplo com renda, tá? É um modelinho novo, né gente? Pra mim é um modelinho novo fazer hoje, mas já tem muitos vídeos dessa calcinha, né? E no YouTube também, né? Outras pessoas ensinam a fazer, mas eu vou fazer hoje, tá bom? Essa linda calcinha aqui, meninas, ó, tá? É uma linda calcinha, olha que linda. Nós vamos fazer essa calcinha hoje, tá bom? Então, eu vou fazer essa calcinha com microfibre, tá? Esse tecido aqui é microfibre, viu gente? Não vai muito quanto a fazer também, é pouco tecido pra vocês fazer, tá? E vamos colocar o viés, né? Nas pernas, na parte da frente, né? E vamos colocar a renda na cintura, tá meninas? Ó, rendinha aqui em cima, ó. Tá bom? Vai ficar linda. Então, essa calcinha nós vamos fazer hoje a calcinha GG, tá bom? E vamos lá então cortar a nossa calcinha de hoje, né? É, primeiro lugar também, né? Quero agradecer vocês pelo carinho, viu gente? Sou muito agradecida a todos vocês, é, os meus inscritos, né? Que se inscreve lá no meu canal, viu gente? Meus seguidores, muito obrigada e Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Fico muito grata a vocês. E as que não são inscritas ainda, né meninas? Vai aí, se inscreve pra vocês, é, é, fazer, né? As calcinhas também, dá pra vocês fazerem aí. Agora eu tô deixando o molde, né? Com o vídeo lá no meu canal, é, moldes da Zenayde, tá? Eu coloco as medidas no molde e deixo lá pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, né gente? Já falei demais. Então, pras meninas iniciantes aí, viu meninas? Aí, se vocês quiserem, né, riscar, é, é, riscar o molde do tecido, vai ficar mais fácil pra vocês, tá? Aí, vocês podem estar riscando, viu meninas? Ó, aqui a dobra do tecido, tá vendo? Ó, aqui ó, tecido tá dobrado, né? Essa parte aqui é a parte, é, da frente e aqui é a parte de trás, ó. Tirar aqui um pouquinho pra vocês verem, mas já dando pra vocês verem aí, né? É a parte de trás. Nós vamos tirar também com o tecido dobrado, viu meninas? Ó, vou dobrar o tecido pra gente tirar aqui, ó. Se vocês, é, é, quiserem riscar, bom, se vocês não quiserem riscar, não tem problema não, se vocês conseguirem cortar sem riscar, aí vocês podem, é, é, cortar sem riscar, mas se ficar mais fácil pra vocês, pode riscar, viu? Contornar o molde no tecido. Essa parte aqui é a parte da renda, viu meninas? Vocês vão cortar ela duas vezes pra vocês pôr na calcinha, tá bom? Então, vamos lá, né? O fundido também está aqui, tá? Vocês vão colocar o forrinho de algodão, tá meninas? Tá aqui também, deixar aqui no cantinho, né? Vamos cortar a nossa calcinha. E vocês podem contornar, né? As minhas iniciantes aí, ó, pode contornar a calcinha aqui no tecido, ó. Se vocês quiserem adquirir esses moldes, viu meninas? É só vocês me chamarem no zap aí, ó, a gente se agire pra demandar pra vocês, tá? Os moldes são baratinhos e dá pra todos vocês adquirirem esses moldes, tá bom? Vamos já riscar a outra parte também aqui, né? São moldes, é, baratinhos, tá meninas? Mas que fazem umas peças lindas, tá? Veste super bem, né? As calcinhas. Vocês podem estar adquirindo esses moldes, porque é barato, aí dá pra vocês adquirirem, tá bom? Então, vamos lá, né? Tirar aqui. Vamos cortar. Bom, gente, é muito fácil, tá? E vocês estão com o molde na mão também, meninas? É bem mais fácil pra vocês fazer as peças de vocês, tá bom? Aqui, né? Já está a parte cortada aqui e vamos também cortar aqui a outra parte, tá bom? Se vocês gostarem da calcinha, viu, meninas? Aí vocês podem ir lá no meu canal, tá? Se inscrever, tá bom, meninas? E vocês deixam aquele like lá pra mim, tá? E é isso aí, ó. Vai cortar as duas partes aqui, ó. Só que essa parte aqui, meninas, vocês vão ter que cortar... Então, meninas, essa parte de trás aqui, ó, vocês têm que cortar duas vezes, viu? Aqui, ó. Tá no molde aqui, ó, tá? Cortas, GG, duas vezes, tá? Então, essa parte vocês cortam duas vezes. Eu cortei uma vez, né? E agora nós vamos cortar outra vez também, ó. É duas vezes, tá? E vamos tirar aqui, né, a outra parte. Aí nós já tiramos a outra parte também, né? Porque agora nós vamos tirar a parte da renda, viu, meninas? Ó, a parte da renda nós vamos tirar assim, ó. Tá? Vamos dobrar a renda. E vamos tirar aqui essa parte, ó. Se vocês quiserem colocar renda na parte da frente também pode, viu, meninas? Aqui tá marcando aqui bico da renda, tá? E nós vamos colocar o bico da renda pra cá, viu, meninas? Vou tentar aqui ficar melhor pra vocês verem também, né? Virar e ficar melhor pra vocês verem. E vocês vão, se não ficar em dúvida, vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Tá assim, viu, meninas? Ó. Aí vocês vão tirar, né? O tamanho certo, ó. Tá bom? É isso aí, ó. Não tem dificuldade nenhuma. O bico da renda está sobrando aí, né? Nós vamos cortar aqui agora, ó. E se vocês quiserem riscar também, vocês podem contornar aqui, tá? O molde no tecido. Na renda, viu, gente? E aí cortamos, né, duas vezes. E nós vamos dividir aqui, ó, o meio agora, ó. Tá? Aí nós vamos passar uma costura aqui, viu, meninas? Ó, nesse meio aqui nós passamos uma costura, ó. Que é a costura do meio, tá? Nós vamos passar uma costura aqui no meio. Aqui também tem a parte da frente. Se vocês quiserem colocar a renda na frente também, pode colocar também. Tá bom? Então, é isso aí. Agora nós vamos montar, né, a nossa calcinha. Nós vamos costurar ela aqui. Eu já vou dar uma dica aqui pra vocês, pra vocês verem, tá, meninas? Vocês vão colocar, ó. Vamos abrir assim, ó. Tá? E vai colocar direito com direito, né? Pra vocês costurarem, ó. Tá bom? E vocês vão fechar aqui, viu, meninas? Ó. Vocês vão fechar aqui desse lado, tá? E fechar desse outro lado também aqui, ó. Tá bom? E depois que vocês fecharam aqui, nós vamos abrir essa parte aqui. E vamos já montar a parte da frente, mas eu vou ensinando vocês. Tá bom? Então, vamos lá, então. Então, meninas, agora vamos fechar, né? Como eu falei pra vocês. Fechar essa parte, ó. Fiz certinho aqui, ó, tá? Ó. E você segura aqui embaixo. Fica certinho também, ó. Ó, tá. Escapulho aqui. E aí você segura firme e vamos costurar. Ó. Esturamos essa parte. Vamos costurar outra parte também, viu, meninas? Colocar certinho aqui pra não sair fora. Ó. E vocês costurou aqui, né? Depois que nós vamos montar a peça. Vocês vão abrir a peça assim, viu, meninas? Ó. E vocês vão abrir assim, ó. E a peça já vai ficar no jeito de vocês... É, colocar a parte da frente. Tá vendo? Como fica? Ó. Tá? E aí nós vamos pregar aqui, meninas, ó. Tá bom? Ó como fica bonitinha já, tá? Então, nós vamos montar aqui também a parte da frente também, né? Vamos pegar o forrinho, viu, meninas? Vamos colocar o forrinho aqui, ó. Tá? Ó. Colocar o forrinho aqui, ó. Vamos pregar ele aqui, né? E vocês passam a overlock aqui, ó. Com a marca que vocês tiverem aí, pra poder acertar, né? E pegar, e pregar aqui o forrinho também, ó. E passa do outro lado também, viu, meninas? Depois que vocês passam aqui na galoneira, o forrinho fica assim, tá, meninas? Tirar a linha, né? Ó. Fica assim o forrinho, ó. Agora nós vamos lá pra galoneira, tá? É passar o viés aqui na parte da frente, tá bom? Ó. Vamos colocar o viés aqui e aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, então. Então, meninas. Agora nós vamos pra parte do viés, né? Eu já coloquei essa parte aqui, ó. Olha vocês como ficou bonitinha, né, meninas? Olha. Agora nós vamos colocar na outra parte, tá bom? Ó. O viés, né, vocês vão dobrar ao meio, tá? Esse viés que eu tô usando hoje é o viés flamboyambi, viu, meninas? Mas tem o malvo também, que é um viés bom também, tá? Mas esse aqui é o flamboyambi que eu tô usando. Vocês vão colocar embaixo da máquina, né? Um pedacinho sobando lá atrás, viu, meninas? Pra não embolar embaixo da máquina. Se vocês colocarem aqui bem pertinho da agulha, que embola. Então, é melhor vocês colocar, depois da agulha, sobando um pedacinho. E vocês prendem o viés, ó. Tá? Ó. Prendeu, né, o viés. E agora vocês vão passar, ó. Vocês vão colocar, né, a calcinha dentro do viés aqui, ó. E vai misturando, ó. As meninas que não têm aparelho, dá pra vocês colocarem na mão, viu, meninas? Olha, eu tô colocando aqui, ó. E dá pra vocês colocarem também, tá? É... Às vezes, no início, vocês têm dificuldade, mas vocês conseguem, tá? Não podem desistir, tá? E podem ir tentando e vocês conseguem, ó. Tá? Eu também não uso aparelho. E aí, dá pra vocês conseguirem também colocar na mão também, ó. Aí, se vocês for fazer, né, quantidade, bastante peça, aí vocês têm que ter o aparelho pra andar rápido, né, meninas? Aí, meninas, ó, como ficou bonitinha, né, a parte da frente, ó. Ó, espero que vocês aprendam a fazer, tá? Vou deixar o vídeo dessa calcinha com as medidas, viu, meninas? O molde com as medidas e o vídeo é pra vocês lá no canal Moldos da Zenad, tá bom? E a peça, ensinando a fazer a peça, eu vou deixar no canal Zenad e Moura, tá bom? Aí, vocês correm lá pra vocês pegarem as medidas, né, e olhar o vídeo e fazer. Tá bom, meninas? Então, agora, nós vamos pra parte, né, da montagem da calcinha, né? Vamos tirar aqui, pra nós irmos montar a calcinha agora, tá? Olha aí, calcinha ficou assim, ó. Parte da frente, né, e agora nós vamos montar ela. Vamos lá? Então, meninas, agora nós vamos montar a calcinha, né? Vocês vão pegar essa parte da frente aqui, né, vão marcar, viu, menina? Pode marcar com a caneta, com giz, tá? O modo que vocês querem marcar. Pode dar um piquezinho assim, ó. Tá, meninas? Ó. E agora, o que vocês vão fazer? Ó. Vocês vão pegar essa parte da frente aqui, ó, e colocar dentro dessa parte aqui, ó. Tá, meninas? Que é a parte de trás, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vai colocar aqui dentro, olha. E aí, essa parte que nós deu aqui, esse retalhinho aqui, que nós marcou aqui, ó. Vai ficar certinho com as costuras aqui, viu, meninas? Ó. Ó. Tá vendo as costuras aqui? Vai ficar certinho com essas costuras, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aí você se acerta, né, direitinho. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá, meninas? Então, a gente vem aqui e costura. Aí vocês se ajeitam direitinho, né? Pra ver vocês costurarem, ó. Vamos chegar um pouquinho aqui, pra ficar bem certinho, né? Ó. Ó. Ó, costuramos, né? Aí, agora que vocês costurou, vocês viram a calcinha, ó. Tá? Aí, ó. Vocês virou. A calcinha comutada, tá vendo, meninas? Fica linda, ó. Tá? Ó. Agora, nós vamos pra parte da renda, né, meninas? Vamos pregar a renda, ó. Tá? Tá? Então, a renda, nós vamos dar uma costura aqui, ó. Vamos pregar a renda aqui, ó. Pregar, né, a renda, uma parte na outra. Ó. Pregamos, né, a parte na outra. E agora, vocês vão pregar, né, a renda aqui na calcinha, ó. Vocês dobrem aqui, ó. Certinha, tá? Ó. E aí, vocês vão com a renda e pregam aqui também, ó. E por cima, tá, meninas? Ó. Então, nós vamos pregar aqui a renda, ó. E vocês vão puxando tudo igual, viu? A renda, põe na marcação certa, ó. Fica certinha, tá? Costura com costura, né? E vamos costurando, ó. Vendo se a parte de baixo tá certinha, uma com a outra. Vamos se ajeitando e vamos costurando, ó. As costuras aqui tem que ficar igualzinhas, viu, meninas? Ó. As costuras aqui tem que ficar igual. E vocês vão dobrando, eu fiz certinho, ó. Tá? Pega a parte da renda aqui também, coloca aqui. E puxa certinho, igualzinho, ó. Vocês tem que puxar tudo igual, viu, meninas? Ó. Aí vai ficar assim, viu, meninas? Ó. Fica linda, né? Agora, viu, meninas? O que nós vamos fazer? Vamos fechar, né, um lado. Deixa eu ver se tá bem pregadinha, né, meninas? Ver se tá bem pregada, tá? Aí vocês vão pegar um lado aqui da calcinha e vai fechar, ó. Ó, tá? Fechar um lado. Vamos fechar um lado. Vocês veem que aqui ficou maiorzinho um pouquinho. Vocês podem tirar a pontinha pra dar tudo certo, viu, meninas? Vamos fechar um lado aqui. Então, nós lavamos a parte do viés, tá bom? Ó. Agora nós fechamos, né, meninas, ó. Ficou bonitinho, ó. Agora nós vamos pra parte do viés, tá, meninas? Fechamos aqui um lado e vamos pra parte do viés. Vamos lá, então, meninas? Então, meninas, agora nós vamos pra parte da cintura, né? Novamente, nós vamos trovar o viés, né, no meio. Vamos colocar aqui embaixo da máquina. Ó. Pegar seu sabão lá atrás. Meninas, se vocês não for inscrito, né, as meninas que estão assistindo, vai assistir o vídeo aí. Que tá assistindo meus vídeos. Se não for inscrito, se inscreve aí, viu, meninas? E deixa, assim, um like aí pra mim. Compartilha meus vídeos, tá, meninas? Então, vamos lá, então. Né, vamos prender, né, aqui o viés, ó. Prendemos o viés. Agora nós vamos passar o viés aqui na calcinha, ó. Eles vão costurando. Vai colocando a peça dentro do viés. Vai costurando, ó. Vai dar uma ajeitadinha no viés e o menino, só. Não precisa puxar muito, não, mas dá uma ajeitadinha. Uma puxadinha pouco. Vai passando, ó. vai passar. Tchau, tchau. É pra dar pra vocês verem melhor, tá? Se for muito rápido, vocês não veem nem como que eu tô passando aqui, tá bom? Eu tô passando devagarzinho aqui, ó, pra vocês verem, do jeito que eu tô puxando aqui o viés, ó, pra vocês aprenderem, tá bom? Tem muitas meninas aí, tá, já vendendo calcinhas, eu fico muito feliz, viu, meninas? Elas me mandam as fotos, que aprendeu a fazer, e eu fico muito feliz. Deus abençoa que todas vocês conseguem aprender, tá, meninas? Ó, meninas, eu tô terminando aqui já de colocar o viés, ó. Agora, vamos tirar aqui o viés, né, mostrar aqui pra vocês. Ó, vamos tirar a pontinha, né, ó. Então, ficando assim, ó. É aqui na renda aqui, meninas, se vocês quiserem passar o retrocesso da máquina, vocês aí precisam grudar essa rendinha aqui, pode, tá? Pra ela não ficar toda soltinha. E vocês podem dar um pontinho aqui, ó, tá, meninas? Bem na pontinha aqui, ó, vocês dão um pontinho aqui, ó, pra ela poder ficar bem presinha aqui, tá? Ficar presa aqui, ó. Mas se não quiser, pode deixar soltinha também, ó, tá? Ó, mas só aqui na parte de trás aqui, ó, que vocês dão um pontinho, ó, tá? Se quiserem, se não quiserem, também não precisa. Ó como ficou bonitinha, meninas, ó. Tá? Então, agora, nós vamos fechar, né, o outro lado aqui, pra nós já terminar a nossa calcinha já, tá bom? Vamos lá, né, fechar o outro lado. Então, né, agora nós vamos fechar aqui, né, o outro lado, né? Nós já tá terminando a nossa calcinha, ó. Nós vamos colocar aqui, por certinho aqui, viu, meninas, ó? Vocês colocam bem embaixo da máquina, lá embaixo, no feitor, ó, tá? Aí você segura, né, por certinho. E já tô certo, tá, meninas? Ó, costuramos, né, certinho. E agora nós vamos ver o resultado da nossa calcinha. Meninas, agora nós vamos ver o resultado da nossa calcinha, tá, meninas? Então, a nossa calcinha ficou show, olha, ficou linda, tá, meninas? Ó, a parte de trás, como ficou bonitinha também, ó, tá? Ó, como eu falei pra vocês, vocês dão um pontinho aqui, né? Aí fica pra poder ficar abaixadinha a renda aqui, ó. Mas ficou show a calcinha, olha, muito linda, tá, meninas? Agora, pra vocês terminarem toda a calcinha, meninas, vocês dão, né, o retrocesso aí, que é o acabamento aqui, ó, onde terminou as costuras, viu, meninas? Aqui, quando terminar as costuras, vocês dão o acabamento, tá? Dá o retrocesso da máquina de vocês, ou então aquele pontinho cheio que toda máquina tem, viu, meninas? A calcinha ficou muito linda, tá? Vocês podem estar colocando um lacinho também, viu, meninas? Vocês podem colocar o lacinho aqui no meio, pode colocar aqui, ó, onde vocês quiserem, tá bom? Então, é isso aí, tá, meninas? Vocês se inscrevem lá no meu canal, tá? É, vocês, é, vou deixar lá o molde pra vocês, no canal Molde da Fernade, vou fazer o vídeo com as medidas, o molde, vou deixar lá pra vocês. E vocês, corre lá, deixa aquele like lá pra mim, tá bom, meninas? Beijo, Deus abençoe a todas!